Os tempos não passam E você não compreende Eu te adoro demais Os tempos vão passando E você não compreende Eu te adoro demais É preciso entender Que loucuras fiz por você Eu te quero Eu te quero Os tempos vão passando E você não consegue compreender Eu te adoro demais Eu te adoro demais Eu te adoro demais As saudades lá e vem E você não vem É preciso É preciso Compreender Compreender Agora eu te adoro 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 Eu te adoro